Olá, meus consagrados! Vamos continuar aqui fazendo 100% de Middle-earth, Shadow of Mordor, Terra-média, Sombras de Mordor. Vamos aqui dar uma olhada no mapa, tínhamos parado aqui perto. Nesse vídeo eu quero pegar aqui as informações, pra gente poder liberar os outros dois chefes, né? Falta aqui dois chefes pra gente poder liberar as informações. Depois a gente faz aqui proscrito, e eu queria fazer aqui algumas missões aqui de lutas pelo poder, porque eu quero ganhar pontos de poder, obviamente, pra liberar algumas habilidades, entre elas a habilidade Drenagem em Combate, né? Pra gente poder liberar aqui a missão da espada, né? Aí depois que a gente fazer aqui as lutas pelo poder, a gente faz uma missão aqui principal pra gente encerrar o vídeo daquele jeito que a gente já tá acostumado. Então, bora pegar aqui informação pra gente poder liberar, acho que tem uma informação grátis aqui, não precisa nem matar ninguém, aí ó, já tá morto aqui o rapaz. E lá, vamos pegar aqui facilmente, liberar aqui a informação do chefe. Gorgun, o sedento, medo de queimar e sofre dano por finalizações normais. Ok, vamos pegar o próximo aqui então. Obter informações, vamos pegar aqui. Bicho feio, og track, olho doido. Medo de caragores, medo de moscas e sofre dano por finalizações normais também. Ok, então, vamos fazer missão dos proscritos aqui, depois a gente vai lá nas lutas de poder e bora então, meu véio. Ok, garoto. Mais uma de proscritos. Opa, sobe aqui. Olha a estátua do The Dark Lord. Louca demais. Trabalhando até a morte. Os escravos proscritos estão sendo punidos por não cumprirem suas metas. Mate os capatazes para que os escravos possam fugir. Então, bora. Majorix furtivamente. Ok. Cai na cabeça. O outro já está indo pra lá. Vamos liberar esse que está perto, beleza. Há mais de nós aí na frente. Por favor, ajude. Boa. Onde está o Pepe Tayan? Achei que estava aqui. Talvez esteja, talvez não esteja. Vai, vai, vai. Quietinho, quietinho, quietinho. Mais um ali atrás. Não viu nada, não viu nada. Tranquilo. De leve. Opa, mais um aqui marcando. Aqui, garoto. Os outros escravos, vê tua carcaça aqui no poste. Cala a boca, meu velho. Não fala nada, não fala nada. Relaxa, relaxa. Cala a boca, velho. Cala a boca, não fala alto. E agora a gente já pega isso aqui, ó. Toma aqui e toma aqui. Boa, garoto. Só libertar. Só libertar, galera. Já era. Mais um. Vou botar para lá. A gente já faz isso aqui, ó. Pei. Já era, ó. Já era, ó. Aqui é tudo furtivamente, velho. Você nem viu nada. Nem viu nada, velho. Nem viu nada, ó. Já era. Já era, filho. Aqui é... Hitman. Que é Hitman, tá ligado? Maravilha. Mais um proscrito concluído. Objetivo bônus. Acho que libertou. Libertou, não. Liberou. Vamos liberar a vida. Depois dispara o élfico. E assim a gente vai completando. Beleza. Habilidades. Ok. Vamos, então, fazer essa missão aqui. Vamos viajar rápido. Fazer a luta pelo poder. E aí a gente vai ganhando mais pontos de poder, né? Para a gente poder liberar as habilidades lá. Que só, né? Pode liberar quando ganha os poderes aqui. O Uruks tentam matar uns aos outros com frequência. Se a vítima sobreviver, ganhar poder. Tem umas missões dessas aqui que é só assistir. Que você consegue finalizar elas. Mas aí se você quiser, né? Está calmo por aqui. Matar os bichos. Tem boscada. Vamos ver o que rola aí. Se ele morrer, nós ganha. Se ele conseguir sobreviver, nós ganha também. Então, que vamos. Traidor. Ih, tem rato aqui. E eu marcando. É, já ficou fraco. Mais um rato lá. Ih, ficou com ódio. Agora ele vai ficar bravo. Só mais um rato. Aí, garoto. Aí, ó. Desafio de caça concluído. Acho que o próximo é morcego. Vamos ver. Matar oito ghouls. Caramba, velho. Olha, se fosse no vídeo passado, já tinha concluído. Vou acelerar o processo, vai. Boa, garoto. Aí, ó. Roninha de arco. Maravilha. Finalizamos ele com o arco, né? Missão concluída. Vagabug fanático. Aproveitar, né? Já que veio aqui. Vamos ver. Quem que tá com ligação com quem. Vamos ver isso aqui. Só pra chifre. Vulnerável a férias. Medo de cara agora. Agora sim, garoto. Vamos ver o outro aqui. Esse aqui. Mais um arqueiro. Falou. Roninha de arco. Agora dá pra liberar um espaço lá. E já aproveita e pega aqui a outra. Que tá de graça, né? Tá de graça. Já vamos aproveitar. Beleza. Vamos então. Próxima luta pelo poder. Aqui nessa aqui. Execução. Mais perto da torre. Já finaliza ela. Ganha mais poder. Maravilha. Execução. Para aplicar a justiça contra traidores, inimigos e rivais. Os uruques se voluntariam com avidez para serem carrascos. Se não for interrompido, o carrasco ganhará poder. Invada a execução para enfraquecer o exército de bar. Vai ter uma luta aí dos dois. Se você ficar assistindo, um deles vai ganhar e... né? Um deles vai ganhar mais poder e assim por diante. O tamanho do cara chorando, tá ligado? Se quiser matar ele, tá ligado? Só dar uma flechada, já era. É, vamos ver. Não, por favor, não! Já era. Execução. Missão cumprida. Beleza. Poder aumentado, né? O que morreu tinha mais poder, então, né? É... Deixar ele ganhar para ficar com 11, pelo menos. Ok. Runinha grátis. De espada ainda. Maravilha. Ok. Próxima seria aqui embaixo. Beleza. Os ghouls, eles aparecem aqui nesses... né? Nesses córregos, assim. Tem aqueles, tipo... Ninho, né? Dos ghouls. Mas... Quando eles aparecerem, a gente pega eles. Tranquilo. Uma hora eles vão aparecer de novo. Bora, então, fazer essa caçada. Os urux caçam bestas ferozes nas selvas de Mordor para provar que são fortes. Se a caçada for bem-sucedida, o líder ganhará poder. Invada a caçada para enfraquecer o exército de Sauron. Bora. Olha os ghouls aí, ó. Foi só falar. Oh! Espadas em polho! Hora do jantar! Vamos matar, né? Vamos matar os ghouls aqui para aproveitar. Matar o oito. Aproveitar que já apareceu. É, tá contabilizando só agora? Ah, não. Contabilizou já. Bastante. Beleza, desafio concluído. Agora sim é do morcego. É, garoto. Vamos libertar um cara agora ali. Vamos lá. Para dificultar, né? Nossa, os caras estão derretendo ele na porrada. Vamos ver se dá para matar ele. Vai, lagu. Vai, lagu. Regaça ele. Ó. Nossa, o cara deu uma só no cara agora e matou. Você é louco. Vamos ver se eles matam. Vai, 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 vai. Ixi, vai matar não. Vamos matar ele então. Pau. Já era. Runa de espada, velho. Matei ele no arco como runa de espada. Mas tá bom. Foi morto enquanto caçava. Beleza. Ixi, agora os caras vão ver aqui. Vaza, vaza, vaza daqui. Vou pegar aqui a raninha. Vou ver qual que é. Tá. Beleza. Dá para viajar rápido. E já era. Próxima missão de caça então é matar morcego, né? Então tem que ir na, tipo, na beira da caverna. Tem bastante. Ok. Vamos fazer mais essa aqui já. E aproveitar. E depois a gente vai na missão principal. Então bora viajar rápido para essa torre. Em cima. Só subir. Já era. Os Uruks precisam provar seu valor em desafios mortais em público. Se sobreviverem sem fugir, ganharão poder. Invada a prova de fogo. Pá, pá, pá. Bora aceitar. Não posso matar ele enquanto está na jaula? Não. Haha, forgado. Aí é fácil, né? Ah, eu acho que ele ganha. Vamos tentar dificultar. Vamos dar um tiro no pé. Vai, Karagor. Vai, Karagor. Aê. Prende o pé dele aí. Tá passando morcego aqui? É a impressão minha. É outro bichinho, eu acho. Desiste logo. O que é o outro Uruks que veio fazer no meio ali? Não é só os dois? Estranho. Aê, ganhou. Já era. Latbag. O cara feia. É, faz sentido esse nome. O cara já está esperto com a minha posição já, Lazareto. Já percebeu que eu estava aqui. Beleza. Tá, agora acho que liberou lá, né? Vamos ver aqui. Ah, garoto. Ela liberou essa linha aqui para nós. Drenagem em combate. Para a gente poder liberar lá a missão da espada. E tem mais uma aqui para a gente poder liberar. Vamos liberar a finalização espectral. É, boa para finalizar rápido, né? Já dá aquela porradinha azul. E já libera. Acho que eu vou liberar uma do arco. Vamos colocar mais uma runa no arco. Para ficar um pouquinho mais forte. O mininão. Temos aqui o vínculo eterno, né? Recupera a concentração após imobilizar o inimigo usando a habilidade prender. Aí, ó. Essa aqui é boa. Vamos fazer aqui a da espada. E depois a gente vai e faz a missão principal. Então, bora viajar rápido. Tranquilão. A gente já conclui aqui a quinta missão da espada. Ok. Opa, morcegos. Desafio de caça concluído. Morceguinhos. Novo desafio. Matar um Graug. Caralho, velho. Graug. Tchau. Bora fazer a missão. A calamidade é essa aqui, ó. Uma porrada. E ele estoura a cabeça. Força de vontade. Ele estava cercado por todos os lados por uma força esmagadora. Sem baixar a guarda, enfrentou cada um dos inimigos até fazê-los desistir. O que é isso? Eu já morreu. O que é isso? Eu moco. Vou tentar eliminar eles. Eu venho. Vou tentar eliminar eles. Você se sentiu. Eu venho. Eu venho. Eu venho. Eu venho. Fica parado, prenda no chão! Quatro, só mais um pro bônus! Boa garoto, agora é só matar! Vamo ligar o azul, spamar o azul aqui, rapidão! Quando ele dá uma flechada no Grogs, vai explodir, já mata os pargueiros. Agora sim! Dando o cara! Boa! Já era! Já era, meu velho! Mais uma lenda da espada! Urfael! Maravilha! Chique demais! Espadona! Metade da espada feita! Beleza então, vamo fazer uma missãozinha do Gollum, né? Que a gente não fez! Vamo fazer uma missãozinha do Gollum! E a gente encerra esse vídeo que tá brabo demais! Maravilha! Vamo aqui! Acho que tá aqui perto também! Ixi, tem Gull aqui, velho! Agora parece Gull toda hora! Agora parece Gull toda hora! Agora parece Gull toda hora, velho! Cê é louco! O Gollum quer muito levar o Mestre Brilhante até os Artefatos! Cada descoberta amplia o poder do Espectro e a conexão ao Senhor do Escuro se torna mais óbvia! Então, bora começar! E aí, cadê? Ou seu amigo é um mentiroso ou um covarde! Quem sabe era você ameaçando a vida dele! Nós vamos encontrar seu precioso tesouro! Ah, o vermezinho não está aqui! A águia caça a sua presa das alturas! Faremos o mesmo! Deixa eu trocar agora aí! O que você precisa exatamente fazer esse caminho, né? O Senhor da Escuridão, mas sim para desafiá-lo! Agora são ruínas, cobertas de trevas! Cadê você, Gollum? Já era? Um grauque! Preciso de pelo menos 20 homens para derrubar aquele grauque! Então temos que achar outro jeito! Correr para a entrada da caverna só vai nos levar para a boca do Grauque! Uma boa flechada vai dar um jeito nisso! Muito bem, Talion! Isso deve manter o Grauque ocupado! Que da hora! Vai, 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 vai! Ah, eu queria matar o Grauque para completar a missão lá! O ar aqui está carregado de morte! Vamos aqui pelas pegadas então! Ixi, vai ter Goll! Gollus, por que eu não me supri? Não quero treta não, ué! Pode ir lá dormir sossegado! Parece que o Grauque venceu a luta contra os Caracorques! Já está pronto para outro! Mas ele está longe, né? Está longe, está longe! Rastejantes noturnos! Vermes nas profundezas da terra! Está aqui garoto, está aqui garoto! Artefato de visão! Artefato de visão! Isso aqui é planta! Ah, está aqui ó! Está lá ou menos. Es frio, é um hábito. Ele também BRUCE Ele nunca estáromando o Cairo que usa isso. O Cairo. Lareiro! E percepiu que eumän... O que é isso? Apenas tu poderias realizar tal arte. Celebrimbor. Celebrimbor. O maior ferreiro da Segunda Era. Eu ouvi as histórias, mas eu lembro o meu nome agora. Moldei a história da Terra-média. Eu criei os Anéis do Correio. Voe, seu toro. Voe. Habilidade desbloqueada. Golpe sombrio. Segure Itaíze. O transporte imediatamente para a localização do seu alvo. Isso pode ajudá-lo a escapar de situações letais. Atravessar fortalezas. Perseguir inimigos sem fuga. Ou entrar em combate à distância. Essa habilidade consome dois disparo élfico. É, vamos ter que fazer aquela rapidinha, né? Então, bora. Vamos aqui. Aquele jeito. Tentando recarregar. Vamos aí, vamos aí. Vamos aí. Ó, bem aqui em cima. Boa. Vai, vai do outro lado. Aí. A galera tá fugindo, né? É, meu velho. É, não é fácil, não. Fino amarelinho. Vai, 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 vai. Boa, garoto. Problema resolvido. A responsabilidade disso tudo é minha. Por isso, Saulo está atrás de mim. Não. Não, Mestre Brilhante é bonzinho. Ele cuida de nós. Feche essa boca insolente. Maldito guardião. Não sabe nada do Mestre Brilhante. Eu conheço a lenda dele. Como Saulo enganou você a forjar os anéis. Ele torturou você e sua família. E o precioso. O Mestre faz ele também. Onde está? Eu não me lembro de nada disso. E que importância isso tem? O Mestre tem que lembrar. Se lembrar, a gente desenterra mais tesouros. Sim. Sim, sim. Então, ele leva a gente até ele. Maravilha. Conseguimos também o objetivo bônus. Mais uma missão concluída. Os lampejos de memórias. Os anéis do poder. Nove para os homens. Seu poder foi sua ruína. Eles se tornaram espectros do anel. Sim, os Nazgul. Mas os Nazgul foram destruídos. Assim como muitos que têm contato com os anéis do poder. É, meu. É o preço do poder. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse vídeo de Fazendo 100% aqui em Terra-média Sombra de Mordor, Middle-earth, Shadow of Mordor. Não esquece de deixar um comentário aqui bem da hora para a gente interagir. E é isso. Muito obrigado por assistir. Valeu, boa e tchau. Tchau.